Começar com a deputada Eliane Novaz do PSB. Deputada, as pessoas que faziam manifestação no Cocó foram surpreendidas 4 da manhã com a guarda municipal e foram retiradas à força dali. Como é que você analisa essa questão? Olha, tenho aqui lamentar, né, esse episódio. Me ligaram às 4 e meia da manhã dizendo que estava acontecendo essa movimentação. Mais de 120 guardas municipais invadiram o local onde os manifestantes estavam dormindo. Primeira agressão, porque chegaram sem avisar, sem diálogo, já jogando bombas de gás lacrimogêneo, já jogando balas de borracha e, portanto, cometendo a primeira agressão desse movimento que aconteceu pela madrugada. expulsaram os manifestantes e começaram a jogar os tratores, entrar com os tratores, motosserras, uma violência sem fim, sem nenhum mandato. Eles não tinham na mão nenhum documento efetivando a saída oficial daquelas pessoas. Então, a segunda agressão que eu considero é essa, porque eles não haviam incluído nenhum documento, nenhum mandato, nenhuma ação, nada. E a terceira é porque eles, na verdade, a guarda municipal é a guarda do município e aquela local é de área da União e, portanto, somente a Polícia Federal é que poderia ter autoridade para tirá-los daquele local. Portanto, são várias agressões, irregularidades feitas com essa população, com esse grupo de pessoas que estavam se manifestando pacificamente. A falta de diálogo, nem monge, o governador esteve lá, mas ele foi sondar o ambiente e passar a informação para o seu prefeito, o prefeito Roberto Claudio. Portanto, todos os dois são arrogantes, todos os dois estão errados, porque não abriram nenhum momento de diálogo com os manifestantes. E aquela aí do governador lá, eles queriam fazer uma computação, fazer uma moeda de troca, o Paco Cocó com uma moeda de troca. E isso não foi aceito e foi pedido pelo grupo para que marcasse uma audiência com o prefeito Roberto Claudio e isso não aconteceu. Portanto, é lamentar e dizer que nós estamos atentos, vamos à reunião agora às 15 horas no Ministério Público, acionei o Ministério Público, foi lá, acompanhou, foram três pessoas que foram presas e nós estamos agora à tarde indo para essa reunião no Ministério Público aqui em Fortaleza.